O que foi? Oi? O Batista Vídeo da América do Sul e Vidal CrossFit 25 na bola distante Aê! Aê! Cripe! Aê! Aê, Kai! Apeta até aqui pra mim! Aê, por que? Só aperta aqui! Aham Pode ir, que gosta Não vem nem Vai, vai Pode ir Nada Dois Um Vai Pode ir, que gosta Pode ir, que gosta Não vai, que gosta Não vai, que gosta Dois O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?